O programa Estação Saúde está de volta. Hoje recebendo aqui no estúdio a fisioterapeuta pediátrica Daniela Marcelino. Nós estamos tratando sobre fisioterapia pediátrica. Mas antes, uma outra dica de saúde para você com o doutor Mário Caporal, que é um dos nossos consultores aqui do programa. Hoje eu gostaria de falar sobre os ovários, a sua importância, o que representa o ovário para as mulheres. Na realidade, o ovário é uma glândula feminina que tem a capacidade de produzir os hormônios femininos necessários para a característica da mulher, a sua fertilidade, a produção de cada mês de um óvulo e assim sucessivamente. O ovário produz três tipos de hormônios, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. São esses tipos de hormônios que dão o equilíbrio necessário para que a mulher, em cada mês, tenha a sua ovulação correta. E cada mês, um desses ovários amadurece um folículo, onde tem a oportunidade de eliminar um óvulo. E após a eliminação do óvulo, se não ocorrer a fecundação, evolui o ciclo normal da mulher, com seu ciclo menstrual normal para o período. Assim, eu gostaria de dizer que é muito importante o bom funcionamento dos ovários para os caracteres femininos e também para a fertilidade. É muito importante, então, que os ovários possam funcionar perfeitamente. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622 2355. Para quem está nos assistindo em casa ou quem ligou a TV agora, nós estamos falando sobre a fisiopediátrica, né? Que é algo novo dentro da fisioterapia e que tem ganhado muito espaço e muita ênfase no mercado hoje em dia. Nós já falamos do que se trata, né? Em qual faixa etária que é feita essa fisiopediátrica e agora nós vamos falar sobre os tipos de fisioterapia. Existem, dá para classificar em dois, né? Respiratória e motora. E quais são as doenças que se encaixam nesses tipos de fisioterapia? A fisioterapia motora, eu já citei algumas, né? Então, a síndrome de Dow, síndrome de Hett, Guillain-Barré, algumas síndromes a gente trata. A paralisia cerebral, que é a principal, que precisa da fisioterapia motora quase que diariamente. E dentro da respiratória, tem o autismo também, dentro da motora a gente tem uma gama muito grande, né? De patologias, eu estou citando as mais comuns, que aparecem mais no consultório. Dentro da respiratória, a gente tem a bronquiolite e a pneumonia, que são as principais. Principalmente na época que chega entre maio e agosto, até comecinho de setembro, é onde, por causa da mudança de temperatura, frio, esquenta, é onde acontece bastante bronquiolite nas crianças e a pneumonia, que é o que a gente trata lá na clínica. Então, a gente faz tanto a preventiva quanto o tratamento na fase aguda da doença, né? Crianças que chegam a ficar internada todo mês, dois, três, quatro dias, para fazer antibiótico na veia, oxigênio e terapia, fazendo a fisioterapia respiratória, a gente consegue prolongar, diminuir, aumentar, na verdade, esse tempo, desculpa, aumentar esse tempo, esse espaço de internação, né? E algumas até passam um, dois anos sem ser internadas, por causa da fisioterapia. A gente usa algumas técnicas, o RTA, que é a reeducação tóraco-abdominal, e as técnicas convencionais, que é a vibrocompressão, a compressão-descompressão, que é para deslocar essa secreção do pulmão da criança, transformar, passar essa secreção para as vias aéreas superiores, até a criança expelir essa secreção. E na motor é muito comum criança que não caminha, né? Que tem uma dificuldade. Sim, criança, é, geralmente essas crianças com paralisia cerebral ou crianças com atraso em desenvolvimento. A gente tem muitas crianças que chegam na clínica com atraso em desenvolvimento neuropsicomotor e que não está associado a nenhuma patologia. Apenas por causa daquele zelo, os pais de primeira viagem, que tem um zelo um pouco maior, um cuidado em colocar no chão, não deixar passar de colo em colo. Então, essas crianças também precisam da fisioterapia motora. Hoje, aqui em Tubarão, como é que está? Os pediatras têm encaminhado? Graças a Deus, a gente tem, a gente está com, foi difícil no começo. Eu estou há 10 anos no mercado com a fisioterapia pediátrica, trabalhando com isso, e não foi sempre assim. No começo, alguns pediatras tinham muita resistência em encaminhar para a fisioterapia, como não tinha tanto, até hoje, artigos publicados ainda são poucos. Mas, hoje em dia, como eles estão vendo o benefício na prática, já no longo desse período, desses 10 anos, eles acabam encaminhando. Tanto os pediatras que são pneumologistas, quanto os pediátricas de consultório de rotina mesmo. E você é plantonista também lá na UTI neonatal do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é o nosso hospital referência, né? Como é que é o trabalho da fisioterapia dentro da UTI? Para quem está em casa e já ouviu falar da UTI, mas de repente nem sabe que existe fisioterapia lá dentro. É, a nossa UTI, ela é a UTI referência no sul de Santa Catarina. Graças a Deus, a nossa equipe está muito bem formada, tanto de médicos, quanto enfermeira, técnicos. Fono e a fisioterapia que atua, a nossa fisioterapia exclusivamente atua na UTI neonatal. Então, a gente faz um trabalho desde o nascimento. Alguns prematuros, a gente atende até na sala de parto, que é a importância gigantesca que a maioria do pessoal não conhece, mas em grandes cidades, em grandes hospitais, eles têm a fisioterapia na sala de parto. E o benefício para a criança é inúmero, porque principalmente criança que nasce de cesárea, né? Que não passa todo aquele trabalho do canal do parto. Então, a criança que nasce de cesárea, ele ativa a fisioterapia respiratória, que é a respiratória que a gente faz, para abrir esse alvéolo, para não deixar esse alvéolo colobar e essa criança não precisar de uma oxigênio-terapia. Dentro da UTI neonatal, a gente então faz esse trabalho junto com os pediátricas de ventilação mecânica. Os pediátricas sempre estão ali assessorando a gente no quesito respirador, certo? E a gente faz essa limpeza, essa higiene brônquica do prematuro, ou do bebê que nasce a termo, a aspiração de mecônio, né? Ou qual for a causa dessa que foi parar na UTI neonatal. E a gente faz a parte motora também. A parte motora a gente trouxe, o ano passado, foi a redinha, que a gente também viu um benefício gigantesco nesses prematuros. A maioria dos prematuros tinha uma hemorragia intracraniana, ou grau 1, ou grau 2, e isso já diminuiu na nossa UTI. E um dos benefícios foi a rede, que acalma muito a criança, então o prematuro chora menos e o risco é um pouco menor. E fora a redinha, a gente faz a fisioterapia motora para a parte muscular da criança, né? É um pouco mais delicada, óbvio, do que a gente trabalha na clínica, mas a gente também faz lá na UTI. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é a fisioterapia pediátrica. Não saia daí, fique ligado com a gente. Música 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 Música